De volta com o Baiano, há 7 horas em ponto, um homem foi preso durante uma operação conjunta entre a polícia militar e o Detran no subúrbio de Salvador ontem. Foram identificadas várias irregularidades na região. Policiais correm diante do risco de um suspeito sair em fuga. São agentes do esquadrão Águia que armados abordam o motorista de um carro que tentava driblar o bloqueio da PM. A situação de risco aconteceu durante a operação Olhos de Águia. Espalhada por vários pontos da avenida suburbana, periferia de Salvador. A ação teve o apoio de agentes do Detran. Durante a operação, o jornalismo da Record flagrou a prisão de um acusado de realizar vários assaltos a ônibus na região. Os policiais e fiscais do Detran conseguiram identificar irregularidades em motos e carros iguais a esse. Ele não deveria nem estar rodando e por isso foi recolhido pela fiscalização. A nossa equipe conversou com os policiais envolvidos nessa operação. Eles contaram como foi a ação e como foi a prisão desse suspeito. Nós estávamos fazendo a ronda no setor quando fomos abordados por um cobrador dizendo que tinha acabado de ser assaltado. Então nós saímos em busca do delinquente. Ele acabou se entregando e estamos agora indo para o Jerker. Essa operação visa o combate à prática de furto e roubo de veículos na cidade de Salvador. Durante as abordagens nós fazemos a verificação de todo tipo de documentação, seja ela do condutor do veículo, bem como do próprio veículo que está sendo abordado. Nós fazemos a pesquisa da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, bem como do licenciamento do veículo para ver se ele está em dia e existe alguma restrição junto ao Detran ou junto à Polícia Civil como queixa de veículo furtado ou roubado. A primeira viagem de teste do metrô de Salvador sobre os trilhos que ligam a Lapa ao acesso norte aconteceu ontem à tarde. A previsão é de que os baianos possam usar o novo meio de transporte a partir do segundo semestre de 2012. O novo prazo que a Prefeitura deu foi esse. Os testes que acontecem no trecho de 6 quilômetros devem durar em média 5 meses. Nesse período vão ser avaliados sistemas de freio, vagões, segurança das composições e das vias. Depois disso vai ser liberada para os passageiros a linha Lapa ao acesso norte, percurso que deve durar aproximadamente 15 minutos. Além disso, o sistema será interligado com linhas de ônibus. A expectativa é de que 25 mil pessoas façam o trajeto diariamente. Para assegurar o funcionamento do sistema no primeiro ano, na Prefeitura de Salvador conseguiu um aporte de 33 milhões do Ministério das Cidades. Eu também acredito em Papai Noel e continuo acreditando no metrô de Salvador. Vamos falar com o repórter Paulo Lavinsky de volta. Olá, Paulo, onde é que você está agora? De volta na rodoviária. Bom dia outra vez, Jéssica, amigos da Record Bahia. Voltamos mais uma vez aqui da rodoviária de Salvador. E uma recomendação importante, Jéssica. Quem for viajar, quem está em casa ainda e não viajou e vai pegar o ônibus para o interior da Bahia ou para outros estados, chegue com uma hora de antecedência. O movimento é muito grande, como vocês podem observar. Há muita gente aqui passando pelo terminal rodoviário. E para dar outras orientações, vamos conversar com Abdur Hamid, que é agente de fiscalização da Gerba, que está aqui conosco nesse momento. Quais são os pontos mais procurados, as cidades mais procuradas, Abdur? Bom dia, pessoal. A cidade mais procurada é Itacaré, Iléus, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Juazeiro, parte da Chapada Diamantina, todo o litoral norte que abrange Ibaçaí, Praia do Forte, Porto do Sauípe e todo o Reconco Baiano. Agora, essa orientação de chegar uma hora está dando certo, porque a gente percebe a movimentação intensa aqui no terminal. Houve problemas hoje, ontem? Não houve problema, não houve atraso. Não houve atraso, a operação transcorreu dentro da normalidade. Esse aviso que a gente passa para o usuário é devido aos grandes engarrafamentos que vêm ocorrendo dentro da Grande Salvador. E, como se trata de uma festa, as BR-324, 093, 099, recebem um fluxo de passageiros bastante intenso. E só para encerrar, me diga uma coisa, existe estrutura preparada aqui para atender a demanda? Essa demanda, principalmente hoje, que vai ser mais intensa aqui na capital baiana? Exatamente. A Jeba, através das empresas, as empresas colocaram à disposição dos usuários cerca de 2 mil horários extra. Nós temos, a Jeba está trabalhando em plantão de 24 horas. Nós temos 27 fiscais espalhados dentro do terminal. Caso o passageiro sinta pré-errudicado, procure o posto da Jeba. Nós temos também instalado dentro da rodoviária um posto de ouvidoria para dirimir qualquer dúvida a respeito do usuário. Ok. Só queria que você mostrasse aqui como é que está a situação do terminal rodoviário de Salvador. É intensa a movimentação e, mais uma vez, nunca é demais lembrar. Chegue com antecedência para não perder o horário, para não perder a viagem. Jéssica, é com você. Obrigada, Paulo Lavins. Está todo mundo preocupado com o fim de ano, né? Com o Natal, com a viagem, com essas coisas. Mas tem uma notícia que a gente precisa se preocupar, que é a rejeição das contas da Prefeitura. Mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Salvador teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Entre outras coisas, por não pagamento de contas de luz e água, contratação de pessoal sem concurso e pouco investimento em saúde e educação. Lembra que em 2009 ele teve as contas rejeitadas também. As contas de 2010 rejeitadas mais uma vez. Em 2009 ele conseguiu frear o julgamento que pode deixar ele inelegível por oito anos por conta desse descontrole nas contas. Sete horas, seis minutos, você que deixou para comprar os presentes de Natal e os ingredientes da ceia em cima da hora. Fique atento aos horários de funcionamento dos estabelecimentos. Os principais shoppings de Salvador funcionam em horários especiais até hoje. No sábado, véspera de Natal, os shoppings fecham mais cedo. E no domingo as lojas não abrem, funcionando apenas cinemas, praças de alimentação e áreas de jogos eletrônicos. E daqui a pouco, às 9 horas da manhã, começa o tradicional plantão do Shopping Iguatemi, que seguirá aberto durante 32 horas, ou seja, até às 5 horas da tarde de sábado. Os supermercados também operam em escalas especiais. Os principais estabelecimentos funcionam normalmente até hoje. Na véspera de Natal, as lojas funcionam em horários reduzidos. No dia 25, a maioria dos supermercados fecha. Os amigos de Neymar venceram a seleção baiana por 6 a 4 em uma partida beneficente realizada ontem no estádio de Pituação em Salvador, quase narrando a partida, né? Pois o time de estrelas entrou cercado por crianças. O principal objetivo do jogo era arrecadar alimentos e dinheiro para instituições carentes da Bahia. Durante toda a partida, o atacante Neymar fez belíssimas jogadas. Também marcou um golaço, você vai ver daqui a pouco no Balanço Geral. Tudo que foi arrecadado vai ser entregue e distribuído para instituições mantidas pelo governo do estado, através das voluntárias sociais da Bahia. O time de Marta e Neymar ficou na frente no placar, mas foi a solidariedade, a grande vencedora. O craque Neymar, a eleita melhor jogadora do mundo, Marta e o atacante Wagner Love, comentaram esse jogo beneficente de Salvador e a oportunidade de confraternizar com os jogadores, ajudando a quem precisa. A felicidade é muito grande, está ajudando a quem precisa. Ele está jogando ao lado de craques que eu não pude jogar, que eu não estou jogando ao lado, que se Deus quiser eu vou ter ainda a oportunidade de jogar com algumas pessoas. E com a Marta é uma delas, eu nunca vou ter a oportunidade de jogar no profissional, no jogo valendo, mas pelo menos é uma brincadeira, passa a estar ao lado dela. É um jogo festivo, né, alegria, poder passar isso para as pessoas, então a gente está junto aí para passar alegria, especialmente agora que é época de Natal, ano novo, então é sempre bom. É bom que a gente revê os amigos, é bom que a gente participa do jogo beneficente, traz um pouquinho de alegria às pessoas que precisam, então para a gente é um prazer muito grande. A gente está aqui hoje em Salvador, a gente está aqui em distância, esse jogo beneficente, e para as crianças a festa é maravilhosa. Ele sempre é o maior dos personagens das festas de fim de ano. Não tem quem não se encante com a bondade, o carinho e a atenção que ele tem com todas as pessoas, não importa a idade. Eu estou falando do Bom Velhinho, principal responsável pela magia do Natal. O repórter Walter Lima foi ao encontro dele e mostra para a gente como é a rotina de um Papai Noel. Ele é o encanto das crianças nesta época do ano. Tão generosa quanto a barba branca, é a simpatia com todos. Até as mamães fazem pose para tirar a foto. Até a mamãe também fez questão de tirar foto, Papai Noel? É, né, de criança que a gente já vem vendo o Papai Noel, aí agora tradição, trazer o filho também, né? Mas quem são as pessoas que estão por trás deste personagem que é a cara do Natal? Nós viemos até este apartamento no bairro do Vale dos Lagos, na periferia de Salvador, para mostrar a rotina de um desses ilustres anônimos. Que nessa época ganham importância pela alegria que levam a crianças e também aos adultos. Já são oito horas da manhã, o nosso Papai Noel já está acordado desde as seis e meia. Mas ele ainda não vestiu as roupas, nem encarnou o personagem. Portanto, nós vamos tratá-lo pelo nome de batismo dele no resto do ano. Seu Joaquim já está aqui, olha, se preparando, dando aquele trato na barba. Seu Joaquim é do interior do estado e vem para Salvador nessa época do ano para encarnar o Papai Noel. É uma rotina de sacrifícios? O que é que foi que o senhor deixou para lá? Qual cidade que o senhor mora para vir para aqui? Eu moro na Chapada, no Wagner. Aí eu deixo uma rocinha que a gente tem lá para vir fazer um trabalho de Papai Noel, que eu gosto muito. De agradar as crianças, as mães, a gente ganha um dinheirinho também, que é importante. Seu Joaquim arruma com carinho o uniforme de trabalho. Ele é paranaense e deixou a terra natal há mais de 30 anos. Nosso Papai Noel aqui, infelizmente, não tem nem trenó, nem tão pouco carro. Vai de ônibus mesmo para o trabalho. Mas hoje a gente vai fazer uma média com o nosso querido Papai Noel aqui. Seu Joaquim vai pegar uma carona com o nosso carro. Vem, seu Joaquim, vem cá. Ele chega e vai logo para o camarim. Faz isso pelo menos duas vezes ao dia, quando não surge algum convite extra. Tudo graças a Dona Isaura, esposa há mais de três décadas e que o convenceu a ser o bom velhinho. Ela improvisou, comprou uma roupa, costurou, botou, fez direitinho. Aí eu saí, fiquei dentro da creche. O pessoal gostou tanto que aí eu saí na rua. A gente aí comprou bala, comprou pirulito. E aí eu saí distribuindo e o pessoal gostou demais. Eu fiquei conhecido com o Papai Noel e depois surgiu a oportunidade de trabalhar no shopping, no evento. É ele sentar na cadeira e a criançada aproveita para fazer os pedidos. É o lado de dois, cinco, cinco. Ao longo destes anos todos, dois pedidos chamaram a atenção deste Papai Noel. Um pela emoção, outro pelo inusitado. Engraçado foi o menino que pediu, falei, um minutinho, como é seu nome, você quer ganhar o que de presente? Ele disse que queria a roupa para o cachorro dele. O menino que eu, conversando com ele, eu procurei o que ele queria de presente. Ele disse que queria que o pai dele voltasse para a mãe, parasse de beber. O Papai Noel deseja a todas as crianças, a mamãe, o papai, a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para vocês. Que sejam muito carinhosos com o papai, com a mamãe, com os coleguinhas, com a coleguinha na escola e tudo, no dia a dia, viu? Ho, ho, ho! Feliz Natal! Um corintiano em dia de Papai Noel e a divertida brincadeira do amigo secreto do Esporte Fantástico são os destaques do programa deste sábado. Olá! No Esporte Fantástico desta semana, você vai ver o zagueiro Paulo André, campeão brasileiro pelo Corinthians, em dia de Papai Noel. Em uma comunidade carente do interior de São Paulo, ele distribuiu bolas e cestas básicas para alegrar o Natal da criançada. É legal você poder ajudar, você poder ver o sorriso no rosto das pessoas. E o amigo secreto do Esporte Fantástico com o Oscar Xuxa e companhia. Verdade, Milena, nosso time de comentaristas aprontou mais uma vez, hein? Você não pode perder a entrega dos presentes. Vamos lá, vamos ver. Hum, adorei! Adorei! Ha, ha, ha! Vários, nós, vários! Adorei quem eu tirei! Quem será, hein? Nossa! Tudo isso e muito mais amanhã, logo depois do Fala Brasil! A gente espera você, hein? Até lá! E é nesse clima tão positivo que é próprio do Natal que nós da Record Bahia desejamos felicidades a você e a sua família. Então, esse é o Natal, e o que você fez? Um ano mais novo, e você não vai só ir embora. E então, esse é o Natal, e eu espero que você tenha gostado. Tchau! Um Feliz Natal a toda a equipe da Record Bahia, você de casa, que tenhamos todos um fim de semana de muita paz e muito amor no coração. Bom dia, a gente se vê segunda-feira às seis e meia da manhã. Fique agora com o Delson Carvalho e o Balanço Geral. Bom dia, Delson, Feliz Natal.